O governo escocês anunciou nesta quarta-feira planos de legalizar o casamento entre pessoas do mesmo sexo, o que pode fazer com que se torne a primeira região do Reino Unido a permitir este tipo de união. Segundo a vice-primeira-ministra do país, Nicola Sturgeon, o projeto de lei que aprova o casamento gay deve ser publicado no final do ano e ainda vai passar por votação. O anúncio foi feito depois de uma consulta pública que revelou o apoio de 65% das 80 mil pessoas que participaram da pesquisa. Grupos dedicados à luta pela igualdade saudaram a iniciativa, mas um porta-voz da Igreja Católica da Escócia disse que a medida é uma experiência social perigosa em grande escala. O governo do país, liderado pelo Partido Nacional Escocês, tem poderes separados de Londres, permitindo que faça suas próprias leis sobre questões relacionadas a assuntos internos. A Grã-Bretanha também assumiu o compromisso de legalizar o casamento gay. A medida deve começar a valer em 2015, apesar da oposição de alguns membros do Partido Conservador do primeiro-ministro britânico David Cameron. A Grã-Bretanha também assumiu o que aconteceu pelo Partido Nacional Escocês, tem poderes Obrigado.